Amigos e amigas do Evangelho de hoje, dia 21 de agosto, segunda-feira, é de São Mateus capítulo 19, versículo 16 até 22. Muito interessante. Um jovem chegou para Jesus, já já olhou diante de Jesus e disse, Senhor, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Jesus disse, olha meu amigo, você é bom judeu, você conhece os mandamentos, viva os mandamentos da lei de Deus. Os dez mandamentos. E citou para eles, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem disse, Senhor, eu tenho feito tudo isso. E Jesus disse, bem, se você quer ser perfeito, perfeito, então vai, vende tudo. Dá os teus bens aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Vem e me segue. Mas aquele jovem, lamentavelmente, não teve coragem de seguir Jesus. De entregar todos os seus bens para os pobres, ganhar um tesouro no céu e ganhar, seguir Jesus. Aí, meus irmãos, nós temos que distinguir duas coisas. Primeiro, o jovem pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, viva os mandamentos. Então, aí, meus irmãos, é bem claro, para nós ganharmos o céu, a vida eterna, viver os dez mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não colocar Deus em segundo lugar nunca. Como dizia São Bento, Deus em primeiro lugar. Deus antes de tudo. Não trocar Deus por nada. Deus é a prioridade da minha vida. Segundo, não usar o nome de Deus em vão. Nada de brincadeiras com a palavra de Deus, com o nome de Deus, com as coisas santas, com os nomes de santos. Não. Piadas envolvendo o santo, envolvendo Jesus. Nada disso. Não blasfemar. Não achar que Deus nos abandonou. Achar que Deus não gosta da gente. Nada disso. Não. Não usar o nome de Deus em vão. Terceiro, guardar os domingos de dia de festa, ou seja, dia santo. Não perder a sua missa no domingo. Dia santo. Não trabalhar no domingo, se você não é obrigado a trabalhar. E depois também honrar o pai e a mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não adulterar. Não desejar a mulher do próximo. Não levantar falsos testemunhos. Não calonear ninguém. Não falar mal de ninguém. Não fofocar. E não desejar também as coisas do outro. Não ter inveja do sucesso do outro, etc, etc, etc. Meus irmãos, toda a terceira parte do catecismo da igreja católica é os dez mandamentos desdobrados. É a moral católica. Muito importante de você estudar. A terceira parte do catecismo da igreja, a moral católica baseada nos dez mandamentos. Como é que o cristão tem que viver para ganhar o céu? Para alguns, Jesus chama para uma vida de perfeição. Ou seja, entregar tudo para Deus. Não se casar. Não ter família para entregar a sua vida para Deus. Quer ser perfeito? Então vai. Dá tudo para os pobres. É o voto da pobreza, o voto da obediência, o voto da castidade para aquele que vai servir a Deus a todo instante, a todo momento. E aí então, meus irmãos, é a vocação sacerdotal e vocação religiosa. Por isso, Jesus fala ainda nesse evangelho o seguinte. Ele elogia aqueles que optam pelo celibato. Ele diz que alguns se tornam incapazes de reproduzir os eunucos, mas alguns se fazem eunucos por amor ao reino de Deus. É o sacerdote que não se casa, o religioso, a religiosa, que abraça a vida sacerdotal, abraça o celibato por amor ao reino de Deus para ficar mais livre, mais disponível para o serviço do rei.